Olá! O Curta Libras está começando com o tema Arte e Cultura. Você conhece pessoas que têm o dom do desenho? Pessoas que conseguem reproduzir a imagem de objetos simplesmente os olhando ou ainda fazer caricaturas de pessoas de uma forma muito talentosa? Será esse um dom natural ou adquirido através de técnicas e cursos específicos? Hoje vamos conhecer uma pessoa surda que desde criança demonstra essa habilidade. Acompanhe no Curta Libras! Olá, tudo bem? Dando abertura ao programa, vamos falar sobre arte. E eu vou apresentar algumas pessoas surdas e a produção cultural relacionada à arte. Vou entrevistar alguma dessas pessoas. Eu quero que vocês assistam, porque vai ser muito legal, muito diferente. Aproveitem e curtam o canal, porque vai ser tudo muito lindo. Bem-vindos! Oi, tudo bem? Tudo bom. Qual é o seu nome? Meu nome é Fábio. E qual é o seu sinal? Esse é o meu sinal. Você está bem? Tudo bem. Você parece um pouco nervoso. Não, não, não estou nervoso, não. Mas é que é a minha primeira vez, né, gravando assim. Não, pode ficar calmo, é tranquilo. Imagina que estamos só nós dois aqui, conversando. Esquece a câmera. Tá, tá bom. Bem, você gosta muito de desenhar, certo? Sim, eu adoro desenhar. Desde pequeno eu sempre desenhei. E você aprendeu como? Há muito tempo. Quando eu tinha sete anos, mais ou menos, eu vi o meu irmão desenhando. O meu irmão mais velho. E aí eu comecei a copiar os desenhos dele. Claro, que no início era cheio de falhas e defeitos. Mas eu tentava imitar ele. Depois, comecei a colocar um desenho embaixo da folha, para fazer a cópia e afinar os traços. Utilizava uma luz direta sobre a folha e assim foi melhorando o desenho. Isso foi meio autônomo. Nunca tive um professor, alguém que me ensinasse. Eu fui me desafiando, a partir da experiência visual mesmo. Em casa, eu desenhava nos móveis, nas paredes. Minha mãe ficava louca comigo. Brigava comigo, por causa dos desenhos. Eu também brigava com você por causa disso? Não, imagina. Ah, só te aconselhava mesmo então. É, me aconselhava porque era uma coisa que eu gostava muito e fui aprendendo. Desde criança, sempre desenhei. Depois, fui aperfeiçoando e hoje desenho mais rostos como esses aí. É uma caricatura também. Mas antes, eu fazia mais caricaturas baseadas no humor, intensificando os traços. Agora, faço rostos mais reais. Então, antes você trabalhava mais com expressão, com humor nos desenhos. Por que parou? Ah, porque eu já havia feito muitos desenhos nesse estilo. Aí, resolvi desenvolver essa outra área fazendo rostos humanos mais reais do que humorísticos. E eu me encontrei mais nesse sentido do que fazer uma caricatura mais estereotipada. Quem é essa? É uma artista de televisão que eu desenhei. Eu fui olhando e desenhando. Bonito. É, ficou parecido. Ficou perfeito. Esse desenho eu demorei em média uma hora, uma hora e trinta mais ou menos. Nossa, é bastante tempo. Foi uma foto que você viu e copiou? Sim, eu ia olhando e desenhando. Daí dava uma pausa, tomava uma água, descansava um pouco e depois voltava e continuava desenhando. E esse desenho aqui, o que que é? Esse é o Wolverine. Eu adoro os filmes dele. Quanto tempo demorou esse? Uns trinta minutos, mais ou menos. É, uns trinta minutos. Muito bom. É, eu me preparei. Então, uma pergunta. Você gosta de desenhar, né? E para o futuro? É uma coisa que você pretende seguir fazendo? É, pretendo continuar. Às vezes eu estou em casa, não tenho nada para fazer, daí começo a desenhar. Por exemplo, estou em casa no computador, estudando, aí me dá vontade, eu vou lá e desenho um pouco. É um lazer, né? Isso. É um momento de lazer e prazer. Não envolve trabalho e nada. Mas às vezes uma pessoa pede para eu fazer uma imagem dela. Ah, eles estão juntos para você desenhar, né? Pode fazer um desenho meu agora? Claro. Ah, estou brincando. Você consegue fazer esse desenho aqui? Consegue copiar? Consigo, mas não pode ficar segurando. É melhor colocar aqui na mesa que eu vou desenhando. Tá. Imagina você ficar segurando desse jeito. Vai cansar, loco? Verdade. Melhor deixar ali, então. É, eu sou acostumado a desenhar dessa maneira também. Com outra pessoa atrapalha um pouco. É melhor com o desenho parado, porque já faço o desenho direto. Você tem vontade de ir no futuro, desenhar cada vez mais, continuar aperfeiçoando o desenho? É, eu sinto que meus desenhos ainda são muito amadores. Por exemplo, esse desenho aqui. Ainda tem imperfeições. Não está como eu gostaria. Então eu não quero parar. Pretendo ir praticando para aprimorar o traço do desenho. Deixar cada vez melhor. Qual estilo de desenho você mais gosta? Rostos, fachadas, carros, natureza. Enfim, qual você mais gosta de desenhar? O estilo que eu mais gosto é o desenho de fachadas ou situações reais. Quando estou na rua, eu olho e desenho. Eu gosto muito. Então você senta, observa e vai desenhando com calma. Sim, isso. Também o rosto das pessoas em uma foto eu desenho. Ou as pessoas me trazem uma foto antiga e eu ajudo a recriar aquela foto. E elas ficam muito agradecidas. Porque a foto fica como se fosse nova mesmo. Então, qual idade você tem? Tenho 26 anos. Ah, você é bem jovem. Já terminou o ensino médio? Já sim. Pensa no futuro em fazer uma graduação na área de desenho e tal? Sim, eu quase fiz. Mas eu também gosto na área de informática. Trabalho com isso todo dia. Tenho muitos amigos que também gostam dessa área e me influenciaram. Então, acabei deixando meio de lado essa questão do desenho. Não conhecia ninguém que se interessasse pela área como eu. E as interações eram maiores na área de informática mesmo. Você trabalha consertando computadores, certo? Sim. E não tem como associar as duas áreas? Você faz um trabalho com arte digital, por exemplo? Complicado. Mas quem sabe no futuro? Vai experimentando. Para ser sincero, há muito tempo eu fiz um curso básico de arte digital. Eu consegui criar um desenho com movimento em cerca de 3 minutos. Ficou bem interessante, mas é outro tipo de trabalho. E as pessoas curtiram? Aham. E no futuro, você pretende fazer algum curso de desenho? É, eu estou em dúvida ainda, entre a área de informática e o desenho. Por quê? Pois é, eu sou viciado em informática. Quem sabe, então, experimenta a arte digital? É, vou pensar sobre isso. Se eu perceber que não estou indo bem na área de computação, posso pensar em trocar de curso. Se eu não me adaptar bem com a informática, sigo no desenho, que é uma área que sou fascinado. Procurei saber sobre o desenho técnico, mas é uma coisa que eu não me identifiquei muito. Prefiro o desenho livre. Desenhos mais específicos não como um trabalho sistemático, mas como um hobby. Outra pergunta. Bom, você é surdo. E você acredita que a sua experiência visual, a sua percepção através da visão, a língua de sinais, te ajudaram com essa questão do desenho? Sim. Realmente, a percepção visual ajuda muito no desenho com os detalhes e o desenho dos movimentos. Porque a língua de sinais é visual e tem movimentos que precisam ser transpostos no desenho, por exemplo. Funciona diferente da língua oral. Então, um desenho de um sinal envolve visualizar e pensar no movimento. Ah, claro, com movimento. Por exemplo, sinais com movimento exigem uma representação com continuidade gráfica. Ah, que legal. Ou em uma tela maior com sinalização também. Sim, para que o surdo possa visualizar a língua de sinais. Legal, parabéns. Agora, eu gostaria de ver você desenhando. Você consegue fazer um desenho com a logo a marca do Curta Libras? Consigo, sim. Eu gostaria de ver você desenho com a logo a marca do Curta Libras do Curta Libras do Curta Libras do Curta Libras do Curta Libras. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada. Obrigado pelo convite. Que legal. No próximo Curta Libras do Curta Libras conheceremos mais pessoas surdas e suas habilidades no desenho, dança, poesia e expressão facial. Fique atento. Curta Libras do 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 Cur Legenda Adriana Zanotto